Olha só meus amigos do canal Júlio Césis Culturas trazendo mais um vídeo para vocês aqui do bairro Maria Helena Justinópolis em Ribeirão das Neves onde a gente vai estar mostrando um pouco dessa ONG Gotas de Esperança Irmã Rita gente é uma ONG muito legal que a gente vai conversar com o secretário lá da ONG e ele vai explicar para vocês como é fácil ingressar aí o jovem no mercado de trabalho se você tem aí um adolescente precisando de um emprego aqui está uma excelente oportunidade aqui vou deixar o contato do atendimento psicológico da Milene uma grande amiga minha atendimento jurídico também aí está o WhatsApp e aqui a placa pessoal Gotas de Esperança Irmã Rita então a gente vai entrar lá para estar conhecendo um pouco pessoal e conversar aí com a galera e vamos pegar mais informações como você pode ingressar aí o seu jovem da sua família no mercado de trabalho é um projeto muito bacana está sendo desenvolvido né e está um projeto assim cada dia mais inovado vamos entrar aqui meus amigos na ONG olha só meus amigos aqui Gotas de Esperança Irmã Rita aqui a gente está com o Edmar ele é secretário executivo da ONG tudo bom Edmar? como é que está? beleza? bacana? graças a Deus então Edmar a gente está aqui gravando esse vídeo para você estar aí falando um pouco do trabalho né que você faz aqui no bairro Maria Helena, Justinópolis, Ribeirão das Neves para trazer aí para o pessoal um pouco de conhecimento para ingressar o jovem no mercado de trabalho e pessoal é uma oportunidade ótima se você tem um jovem em casa que está precisando aí de um emprego o Edmar vai falar um pouquinho para nós né Edmar? ok Julio então o projeto Gotas de Esperança Irmã Rita ele tem no meu coração desde sempre aquela vontade de fazer um projeto social para ajudar os jovens na busca do primeiro emprego e dando qualificação porque eu sou da área de informática muitos anos né bem mais de 30 anos trabalhando na área de TI e desde sempre eu tive esse desejo de dar curso de informática grátis para os jovens porque curso de tecnologia é sempre muito caro e aí os jovens já não tem essa acessibilidade a esses cursos então dificilmente eles vão conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho e como a gente já está na idade já avançando para a aposentadoria então eu pensei eu vou aposentar toda essa experiência de graduação, pós-população um mestrado completo vou jogar esse conhecimento no lixo e vou fazer o que? aposentar e ir para a roça? não então eu vou multiplicar esse conhecimento repassando para os jovens e eu fui criado aqui no bairro Maria Helena é um lugar muito humilde, carente em vulnerabilidade social e nada mais apropriado o projeto nascer aqui na casa que eu fui criado a minha mãe esse projeto é uma homenagem a ela irmã Rita olha aí meus amigos, muito legal quem fala com vocês aí é o Edmar ele é secretário executivo aqui da ONG pessoal aqui ó a galerinha do bem aí né Edmar isso aí pessoal, tudo bom? nossos primeiros jovens aprendizes tem dois, está faltando mais um a nossa turma embrionária já começou a surtir efeito porque nós estamos buscando parceria com as empresas dia 10 de outubro de 2022 nós somos reconhecidos como entidade qualificadora profissional do Jogo Aprendiz então a gente tem toda a habilitação e certificação do Ministério do Trabalho e aí estamos buscando parceria já fizemos uma primeira e já iniciamos essa primeira turma e estamos avançando que legal Edmar eu queria deixar um recado a empresa que às vezes tem dificuldade para cumprir a sua cota ou às vezes é desinformada em relação à legislação da aprendizagem nos procura que a gente está aqui com o maior prazer para atender para ir na sua empresa e explicar porque você já deve ter ouvido falar existe muita vaga de emprego mas não existe mão de obra qualificada peraí, mas como não existe mão de obra qualificada se a gente tem a lei da aprendizagem que qualifica o jovem então tem uma lacuna tem algo aí muito equivocado acontecendo então você vem aqui nós ajudamos a qualificar esse jovem entregue para a sua empresa a legislação diz que o jovem é de 14 a 24 anos tem que estar no ensino médio ou concluir o ensino médio em escola pública nós temos um programa de 1.280 horas já aprovado no Ministério do Trabalho 400 horas teórica e 880 horas na prática e é um processo assim acompanhado com psicólogo com assistente social os jovens são bem selecionados e a gente tem a intenção é de incluir socialmente o jovem no primeiro emprego e tudo passa pelo processo de seleção agora os não selecionados eles não são eliminados eles são trabalhados para se qualificar e aguardando a próxima oportunidade ou seja a empresa que tem dificuldade em cumprir com a cota é só nos procurar nós já temos um banco de talentos disponível aqui para atender todas as necessidades e aí a empresa vai estar cumprindo com a cota da aprendizagem e não vai esperar o Ministério Público do Trabalho fazer uma visita é um constrangimento a empresa que emprega pelo menos 7 funcionários segundo a lei da aprendizagem portaria 671 de 21 ela tem que ter de 5 a 15% do 4 funcionários sendo jovem aprendiz e são jovens selecionados assim na flor da idade no auge da juventude com muita vontade de trabalhar muita vontade de aprender então um jovem desse quando internaliza essa oportunidade ele voa no projeto e o empresário quando entende a importância os benefícios que esse projeto ele jamais deixa de obedecer a lei da aprendizagem ele jamais deixa de cumprir a sua cota porque aquele jovem no final do programa ele é contratado na empresa e detalhe mão de obra barata e qualificada dentro das normas e procedimentos da empresa absorvendo a cultura da empresa isso é o melhor dos mundos você vai selecionar um profissional aí e vem cheio de mania cheio de defeito constrói o seu próprio funcionário dá ao jovem essa oportunidade dá empregabilidade consequentemente você está fazendo um favor imenso para o Brasil que é tirando o jovem da delinquência tirando o jovem das drogas dos maus costumes e por aí vai show Edmar Edmar você pode mostrar para nós um pouco da estrutura da ONG aí nós estamos em construção aqui estamos em reforma nós temos uma sala de aula para 16 alunos olha aí meus amigos nós estamos construindo em cima uma sala para 100 alunos e como essa construção é antiga nós somos criados aqui desde pequeno então fizemos essa pequena reforma uma sala aqui para 16 alunos e como a gente está começando ainda não ter alunos suficientes a gente está usando só a sala aqui do lado que legal gente olha já tem até um quadro ali né para estudar para dar as aulas e pessoal e não para por aí não você vê aqui a sala tem o nosso pequeno laboratório olha aí os computadores os alunos fazendo com recurso audiovisual e aqui também tem um esclarecimento que nós estamos construindo está em processo de construção ainda né João aqui nós já fizemos tubulões lá embaixo olha aí meus amigos olha o tamanho da estrutura aqui que está sendo feita na ONG justamente né para acomodar aí os alunos né é porque o nosso projeto ele é de qualificação profissional dentre várias ações sociais como cabeleireiro manicure pedicure cuidador de idoso curso de mestre de obra nós temos vários projetos sociais mas o nosso a nossa lição é com o programa de obra aprendiz porque ele é uma lei de estado ele não é uma política assistencialícia igual Bolsa Família Auxílio Brasil não ele é uma lei de estado que tem que cumprir uma certa cota de aprendiz por força de lei então se é por força de lei é uma demanda permanente então essa sala aqui vai ser uma sala para 100 alunos e o mais interessante que você está me falando é que o jovem já sai né com conhecimento básico né para mercado de trabalho funciona da seguinte maneira o 400 horas teórica do jovem no programa de obra aprendiz no caso nosso programa são de 17 meses 400 horas tem que ser teórica tem que ficar na instituição de 10 a 30% então nosso programa é de 20% ou seja de 400 horas ele fica 80 horas aqui os primeiros 30 dias ele fica aqui na instituição ele aprende muito matéria de humana cidadania ética a soft skill atitude comportamento e nós damos um agregado a mais que é informática pacote office completo que legal gente manutenção de computador internet cabeamento o windows formatar computador ver os periféricos o que é memória o que é hd enfim nesses 30 dias o jovem já chega na empresa produzindo ou seja ele não é apenas um aprendiz em poucos dias dentro da empresa ele já assume tarefas ou seja a empresa tem uma mão de obra barata qualificada e acompanhada com a nossa entidade qualificadora e com o psicólogo com o assistente social nós tivemos um problema recente acho que foi ontem de uma jovem aprendiz que segunda-feira a psicóloga vai tratar por quê? lá na vila que ela mora ela foi assaltada então ela ficou tão traumatizada que a psicóloga vai tratar dela segunda-feira para ela dar sequência para mês que vem entrar na empresa que legal esses 30 dias ela está aqui vendo a aula teórica esse é o grande diferencial você tem um profissional você não está construindo apenas a pessoa aprender uma profissão você está construindo um cidadão ele aprende o que é cidadania os seus direitos e deveres as normas e procedimentos a lei da aprendizagem ele sabe que ele vai ganhar meio salário mínimo e esse meio salário mínimo ele vai ser recolhido retendo 2% de FGTS para ele ter uma segurancinha na hora da rescisão ele tira férias junto com as férias escolar no final ele tem uma férias proporcional a receber o projeto é maravilhoso essa lei da aprendizagem ela é apaixonante e eu faço um apelo aos empresários nós estamos com um déficit de 500 mil aprendizes no Brasil e aí você diz pra mim que não tem mão de obra qualificada tem muita vaga de emprego você tem que qualificar o jovem você pega um profissional veterano já está escaldado cheio de mania caminhando para a aposentadoria nada contra por que você não faz o seu profissional dentro da lei da aprendizagem você modela ele ele está dentro da sua norma procedimento dentro da cultura da sua empresa acompanhado com a entidade qualificadora que é reconhecida pelo governo federal então a nossa instituição não é uma instituição para ficar com pires na mão nada contra usar dinheiro público emenda parlamentar mas o nosso projeto é profissional porque a iniciativa privada ela financia o projeto cada jovem aprendiz tem uma taxazinha de contribuição institucional que a empresa faz que é irrisório pra gente pagar educador material de higiene limpeza internet e por aí vai então assim eu sou entusiasta desse projeto é emocionante e o meu projeto ele nasce quando eu estava fazendo mestrado lá em Portugal e minha mãe veio a falecer e aquilo ali eu perdi o chão então eu vim de Portugal pra cá e já com esse projeto no coração e homenageei a minha mãe chama Gotas de Esperança Irmã Rita não tem nada a ver com freira não irmã porque era um evangelho uma crente fervorosa e criou nove filhos sendo diaristas e todos nós vivos estamos envelhecendo junto e nada mais justo de que homenagear minha mãe com uma instituição tão nobra ou seja nessa casa que você está vendo aqui lá embaixo são dezesseis tubulões lá embaixo você vai ver onde nós somos criados a irmã Rita criou todos nós com muita dificuldade e a memória dela enquanto há o passo que cada jovem que for alcançado aqui o nome da dona Rita da irmã Rita da minha mãe Ana Rita Santo vai ser lembrado então isso é uma causa extremamente nobre eu confesso pra você o que menos importa pra nós aqui é dinheiro o que mais importa é o jovem ser alcançado a questão mas o que você ganha com isso a questão não é é o que você ganha é o que você proporciona primeiro você faz o protocolo da generosidade e o protocolo da generosidade ele se encarrega de trazer o retorno pra você e traz o retorno e a mudança então é apaixonante esse projeto muito legal Edmar e a gente vê que o seu projeto graças a Deus tá crescendo cada dia mais e lá embaixo tem mais construção opa vamos ver e o exemplo disso pessoal é a estrutura cada vez mais aumentando pra atender aí os jovens né pra o mercado de trabalho o Edmar agora vai mostrar aqui a futura parte de cima né já está aqui sendo montada a estrutura da laje e eu já vim aqui antes e eu confesso pra vocês que visão maravilhosa viu que você consegue ter uma visão panorâmica aqui do bairro aqui em cima a gente vai ter uma sala de 200 metros quadrados aqui vai ser estacionamento e aqui vai ser um outro ambiente de sala de aula mais ventilado mais arejado e com uma vista panorâmica né muito show então ou seja a gente pode ter parcerias com escolas com o SEBRAE por exemplo com quem quiser fazer parceria olha a nossa comunidade ela é extremamente vulnerável quem falava em Ribeirão das Neves no bairro Maria Helena ia nascer um projeto tão maravilhoso um projeto tão nobre é um projeto que nasce primeiro no coração da gente pra depois estender pras pessoas e há quem diga há quem não acredite mas não importa o importante é que nós acreditamos e o projeto está acontecendo e eu estou extremamente satisfeito que eu comecei como uma das melhores turmas sabe quanto? quanto? três alunos rapaz olha pra você ver a persistência a questão não é a quantidade é a turma que começa não é a quantidade não é o tamanho da turma nem número de alunos a melhor e maior turma é aquela que começa maravilhoso ou seja sair do zero pro um é muito difícil e graças a Deus saímos do zero por três agora o céu é o limite meu amigo é Deus na nossa frente e o projeto acontecendo maravilhoso e é muita persistência garra gente e dedicação e do Edmar e toda a equipe aqui está de parabéns eu estou conhecendo hoje essa instituição maravilhosa e confesso com vocês estou impressionado aqui com as novas obras que estão fluindo e pessoal pra que esse projeto continue a gente precisa dar a ajuda de vocês que divulguem esse vídeo compartilhem se você sabe alguém que precisa de ingressar no mercado de trabalho que entre em contato aqui com a com a ONG do Edmar que vai ser maravilhoso o trabalho ele desenvolve esse trabalho aqui quanto tempo já Edmar? três meses três meses e olha já a estrutura que ele já fez pessoal só três meses e você vê a garra dele que ele tem aqui pra fazer as coisas com carinho dedicação então pessoal é muito maravilhoso e gratificante ver pessoas assim como o Edmar fazendo aí uma ajuda em pró da sociedade porque isso aqui é bom pra família que vai ingressar o jovem vai tirar ele das coisas erradas que a vida proporciona vai colocar ele como um profissional digno honesto pra ele formar uma família que vai ser sensacional pessoal dá pra ver um pouquinho tá um pouco escuro mas vou ligar o flash aqui agora melhorou agora com o flash tá show olha aí pessoal aqui era uma casa né e foi transformada aí na ONG aqui é o começo de tudo Edmar aqui é o começo de tudo aqui tem choro tem alegria aqui tem memórias imagina eu me emociono quando eu venho aqui nesse lugar olha aí pessoal a estrutura que ele colocou aqui é tão gratificante né Edmar ver as coisas assim fluindo depois de tanta luta tanta garra né tantos não né que você levou na vida e hoje verdade olha aí pessoal é bem reforçado tá a estrutura olha aí gente ó ele procurou fazer uma coisa bem segura mesmo pra atender aí todos os alunos né ficou muito carinho aí ó aqui nós temos esse escritório que já ganhamos de doações olha aí que show pessoal já tá tudo aqui já pronto pra futuramente ser posicionado aqui é uma uma máquina de lavar cabelo e uma máquina pra gente dar curso de cuidador de idosos olha que show galera e aqui que eu fui criado olha que você veio nessa casa olha aí traz muitas lembranças do Edmar aqui a minha mãe e a irmã eu creio que ainda você ainda vê assim né as cenas imagina né da sua mãe fazendo a sua rotinazinha dela aqui né cara é uma boa reclamação isso olha aí pessoal e é grande aqui Edmar nós vamos fazer um muro de retenção aqui sim vamos fazer uma horta comunitária né que bacana pessoal então ali esse pé de acerola pé de mamão ainda é alguns resquícios da horta de mãe as lembranças né e aqui tem tubulão tudo de 4, 5, 6 metros para aguentar toda essa estrutura não show de bola cara aí alguém falou assim nossa mas vocês estão gastando muito dinheiro aqui mas em um lugar desse mas por que você está gastando tanto dinheiro em um lugar desse que ninguém valoriza as pessoas só olham pelo dinheiro a questão não é só dinheiro são as memórias as pessoas que vão ser atendidas as pessoas que já são atendidas e acima de tudo um sonho seu né Dilma de o legado também que a sua mãe deixou né e esse projeto meu é com ideia de legado porque a minha filha é advogada ela é presidente da instituição e é responsável legal legal da instituição então quando eu me for o projeto não acaba que bacana não esperamos muitos muitos anos você ir na frente do projeto um dia alguém me falou ah mas isso aí pode não dar em nada vocês estão gastando um dinheirão tudo bem mas a pessoa não sabe do coração da gente como pode não dar em nada você ter um espaço adequado para receber pessoas se você tem qualificação igual eu eu sou o fundador do projeto e sou o educador então eu não tenho dinheiro agora para pagar o educador mas eu sou igual o Bombril é mil e uma utilidade aí eu vou lá visito a empresa vendo a parceria e mostro para eles faço a minha comunicação afetiva já fiz a parceria tem três alunos uma turma tem dez dias que começou essa turma dou aula para eles aí eu tirei trinta dias de férias e estou trabalhando daná-los para os alunos que é exatamente os trinta dias que eles vão ficar aqui e o segundo mês eles já vão para a empresa e nesse decorrer eles ficam quatro dias lá e um dia aqui aí dá para ir show de bola e aí a gente vai buscando parcerias mas o meu apelo maior é com os empresários a gente tem que parar com esse discurso de que tem vaga de emprego mas não tem mão de obra qualificada ué, por quê? vamos qualificar nos procura Gotas de Esperança e Manrito é uma entidade assim como Senac Senai outras entidades aí de 40, 50 anos alguém falou assim mas você não tem a menor chance porque o terceiro setor é dominado pelo sistema S mas peraí quem falou para você que eu estou preocupado com isso? quem disse que eu estou querendo ser concorrente de alguém? terceiro setor é sem fins lucrativos há espaço para todo mundo qual que é o nosso diferencial? um dia eu liguei para a empresa e falei assim nós temos jovem aprendiz para mandar para vocês ela falou ah nós já pegamos da instituição tal e é de graça e aí? como que você vai colocar um jovem nessa empresa? só se você pagar para a empresa pegar mas o nosso diferencial é que nós temos a filosofia do cuidado como que é isso? você pega esse jovem igual eu paguei o Uber mandei 5 jovens coloquei 2 na minha caminhonete 3 no Uber junto com a psicóloga levei na entrevista na empresa a empresa dos 5 a empresa selecionou 3 qual empresa que faz isso? que pega põe no Uber leva e traz paguei o Uber para levar nas casas isso é filosofia do cuidado isso vocês podem ver pessoal cuidado que o Edmar tem aí com as pessoas e outra coisa se Deus livre e guarda mas se ocorrer um acidente de percurso entre a casa instituição instituição casa casa trabalho nós vamos ser comunicados imediatamente nós vamos acompanhar esse jovem a empresa não tem preocupação nenhuma então porque nós selecionamos antes e depois envia para a empresa selecionar ou seja a gente divide essa responsabilidade para a empresa então o jovem que quando chega a entrar num projeto num contrato de adesão assinado para a empresa ele já entra extremamente preparado porque é o sinal que negócio do tropa de elite né pede para sair então a gente faz uma resenha mostra isso aqui não é brinquedo não mundo corporativo é desafiador empresa foi feita para dar lucro empresa não é obra de caridade não então você tem que chegar no horário pontualidade comprometimento responsabilidade então assim a gente tem um trabalho de mentoria com esse jovem que é sucesso garantido você viu ali os jovens uniformizados todo mundo feliz tomando um café alegre animado entusiasmado por quê? dificilmente eles conseguiriam essa oportunidade verdade e graças a Deus eles o que me impressiona mais Edmar o pouco tempo que você tem desenvolvendo esse trabalho e quanta coisa você já fez isso é o mais incrível do trabalho que você vem desenvolvendo e pessoal é só um pouco do que o Edmar tem aí para oferecer na ONG dele só o começo porque vem muita coisa por aí tem muito trabalho para ele e ele faz isso aqui pessoal com muito carinho viu eu acompanhei ali ele conversando com o pessoal com a equipe sensacional pessoal então se você quiser conhecer mais um pouco aí do trabalho do Edmar dessa ONG que está iniciando aí e está iniciando com todo vapor eu vou deixar aí no campo aí dos comentários mais aí contato dele whatsapp dele para você estar conhecendo um pouco mais desse trabalho maravilhoso beleza pessoal pessoal e essa ONG aí só está iniciando e vai desenvolver numa quantidade pessoal que vocês não tem noção pelo carinho carisma dele vou encerrar aqui o nosso vídeo com essa bela imagem dele aqui com a mãezinha dele que deixou aí uma excelente pessoa na terra para ajudar as pessoas beleza pessoal isso é mais um vídeo aí para vocês do canal e se você gostou deixe seu curtir deixe aí no campo de perguntas suas dúvidas que a gente vai estar respondendo beleza pessoal fiquem com Deus um abraço até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau